Máquina de lavar roupas, Electrolux 15 kg O sexto é da LTD15, o anel é da LTD15R Painel é da LTD15F Ela está aqui no nível médio porque o nível alto dela vai dar praticamente o edidão Depois eu tenho que dar uma olhada nesse preço status Está sem o turbo Ela está lavando com o cesto solto Já troquei o atuador, mas o atuador não resolveu É claro! Está super! E aí 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 deixa eu conseguir segurar o cesto para vocês verem a diferença como é com o cesto travado a gestação dela com o cesto travado fica bem melhor vamos lá tipo o turbo agora é que não dá para ver vamos lá vamos lá a gestação dela com o cesto travado fica bem melhor vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Vamos lá, vamos lá. Amém. Enquanto ela ainda não brenou, eu vou adicionar meu amaciante. Esse dispenser aqui é o que equivale a uma tampinha de amaciante. Se inscreva no canal. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, gente, agora eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque ela já vai começar a encher. E é isso. Tchau.